Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou à praia, dirigindo meu carro E aí, candada, tudo bom? Então, eu sou aqui a professora nova de vocês, tá bom? É, desculpa aí o atraso Duas horas, duas horas, tô aqui te esperando, duas horas Olha assim, você já sabe ler, né? Então, eu vou colocar meu nome aqui no quadro, o aluno que souber me responde e ganha cinco pontos Pra nós é só começar, tirar essa baroca aqui de cima dos meus ombros Pronto Como é meu nome? Maria Maria Muito bem Como é seu nome? MC Langearia Magic Você deve ser bem inteligente, né? Quem é que você tá sorrindo, menino? É ruim demais Eu não atulero de dizer o meu mensagem, ó Próxima vez é divertência Não, 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 professora, lã, lã, lã Rapa de parabéns, parabéns Hoje ela marca qualquer um Inclusive você, brinque mais, brinque pra você ver Não parar Ah, tá com medo? Bora lá, deixa eu conhecer vocês mais um pouco Vocês vão me dizer o nome de vocês e o que vocês querem fazer aqui Você, quem é? MC Langeia E você vem fazer aqui? Vive para a causa Vixe, já vi que natureza do rio de aqui Vive para a vista Tá bom, vá nessa, vá E você, quem é? O Jay Smith Eu já sei que é pra mim no chão Não precisa ficar dizendo Eu já sei Búfalo Eu não sou menina Eu sou sua professora Me respeite E você, quem é? É o Bruninho Tá bom, Brubru Vou fazer agora uma pergunta de física pra ti É, se eu te abraçar O que é que tu vai sentir? Isso aí, menina Agora eu só não sei se essa pergunta é mesmo de físico ou é de química Pois é, já ganhou dez Muito bem Dez Vocês tem que seguir o caminho dele Que eu sei Ó Presta atenção Comendo aqui o buraco é mais embaixo Solta a batida Que a Ludi chegou Solta a batida o que? Sinar já tocou, ó Dez minutos atrás Eu cheguei atrasada e o Sinar já tinha tocado Doença de chegada é pouco atrasei Desculpa, meu amor Não tive a intenção Sabe, eu dou um desconto Mas na próxima já visse, né? Vamos sentar Agora a pergunta vai para Espera aí O que foi, menina? Preciso tanto conversar Que conversar o que? Sua conselheira não Perguntinha aqui bem de leve Bora lá Se eu tenho um jumento E jogar ele de cima de um helicóptero Ele vai cair Isso é mentira ou é verdade? Minha verdade é você Credo, menina Bebeu quantas? Milhares Só pode patanoia desse jeito Se eu sou milhares mesmo Ei, eu sei quem tu é Que é que é o né? Mandela é meu nome Eu conheço até tua mãe É da Anjus Ciscreuda Ela é o nosso BFF Beast Friend Forever Ela me disse que tu quer ser bombeiro, né? Me diz aqui, então Se tivesse uma bomba aqui dentro da sala O que é que você iria fazer? Credo, não Ei, peraí Você veio atrás Don Juan, né? Conheço tu também Fazer uma pergunta equivalente 5 pontos, ó Vestado Se você tem 7 maçãs Você come 5 E 2 tão podres O que é que você vai fazer com essas duas? Eu vou comer também Borel Oh, Borel Borel Para de jogar bolinha de pavela na sala Deixa eu jogar 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 Hum Ó, delícia Chega lá em casa Vou dar esquentada Ótimo Travesseiro Pretendia te usar Mas minha Se acalme Se acalme Já já eu te uso Rede Pretendia usar Usar já já Vamos ver a travesseira Oh, minha chuteira Oh, rapaz 10 anos que eu não vejo ela, ó Ó Topada que eu levei Foi boa demais Essa chuteira, ó Oh, desinfetante Pena que acabou Por isso tava precisando ver Ah, tá aqui o livro Achei Finalmente Aqui Pergunta aqui é Quanto é zero mais dois? Ih, eu esqueci E no que que tu tem que tu se esquece das coisas? Deu amnésia Só pode ver Ser doente mesmo Doença Gente, eu não sei o que que eu faço Meu cabelo tá sujo e fedendo O que que eu faço? Tá precisando é de óleo de peroba Na tua cara de pala Na tua cara de pala Pra mim já deu Já chega